Música Comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu enfrenta problema de desenvolvimento básico. Comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu, município de Viqueque, se tornaram que sentem resultados com o Congresso. Também se tornaram que a comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu enfrenta problema de desenvolvimento básico. A comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu, município de Viqueque, A comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu, município de Viqueque, A comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu, município de Viqueque, A comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu, município de Viqueque, A comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu, município de Viqueque, A comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu, município de Viqueque, A comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu, município de Viqueque, A comunidade Suculima e Aposto Administrativo Ossu, município de Viqueque, A companhia não tem a decisão. Mas a companhia não tem a decisão, mas a companhia não tem a decisão.